Nesse vídeo aqui eu trago para vocês a melhor formação que vocês vão usar no EA FC25. Quer ficar por dentro dessa formação então? Assiste o vídeo até o final, não esquece do likezinho, inscrição no canal e vem comigo. Eu sou Gustavo Coins, o maior vendedor de Coins do Brasil. Com entrega imediata, pós pagamento, a gente já começa a transferir suas Coins na hora. Clica no link da descrição do vídeo e entra em contato comigo agora. Não perde tempo de construir o seu time do sonho no FC25. Vamos nessa então, rapaziada. Essa formação aqui é muito interessante porque ela traz bastante solidez defensiva para o nosso time. Então é muito boa para marcar, o time fica bem fechadinho. E quando a gente sai por ataque, tem boas opções para atacar também. Então assistam o vídeo até o final para entender como ela funciona, tá rapaziada? Não simplesmente busquem o código aí e tentem sair jogando porque não vai dar certo se vocês não entenderem como a formação funciona. A formação que a gente vai usar então, rapaziada, que eu estou jogando aqui no momento é a 4-2-1-3. Eu vou entrar aqui em gerenciamento do time para a gente dar uma olhada. Olha só, rapaziada. Pontos importantes aqui nessa formação. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, senão a formação não vai funcionar. É muito importante que os jogadores tenham a função mais ou mais-mais, que a galera chama de plus-plus, né? Por que, rapaziada? Manos, confiem. Está fazendo muita diferença no UFC 25 os jogadores terem a função mais-mais ou plus-plus, né? Por que, rapaziada? Porque eles se posicionam melhor defensivamente. Na parte ofensiva também, eles dão mais opções, eles fazem infiltrações, eles aparecem mais. Então, com as funções plus-plus ou mais-mais aí, os jogadores, eles vão... O nosso time, de modo geral, vai nos ajudar muito mais para que a gente tenha vantagem contra o adversário durante a partida. Claro que, se vocês pegarem um adversário com um nível muito superior, não adianta montar o time todo com as funções mais-mais aí ou plus-plus, né? Que vocês não vão ganhar, mas assim, tipo... Cara, se tu pegou um adversário de um nível parecido, isso daqui vai te dar vantagem, sim, se vocês usarem a favor de vocês. Por que? Como eu disse, o time vai se comportar muito melhor sem a bola e com a bola. Beleza? Então, vamos lá. Bom, falando sobre a tática aqui, então. Vocês já estão vendo o código aí, está na tela, né? O esquema é o 4-2-1-3, como eu falei. Estilo de armação é equilibrado e a abordagem defensiva é avançada. Lembrando, mano, eu sempre falo assim, é importante que vocês façam 3, 4, 5 jogos com a formação para saber se realmente vai encaixar no estilo de jogo de vocês. Primeira coisa, o goleiro, vocês vão colocar a função mais-mais do goleiro de vocês. Isso aqui não vai fazer diferença. Os zagueiros e sempre defesa. O militão, ele não tem, tá, rapaziada? Seria marcador ou sai jogando, mas não vale a pena usar, nesse caso aqui, a função marcador ou sai jogando porque eu acho que elas não são muito interessantes. Não rende bem. O esquema, para zagueiros, é defesa mesmo. Só que o militão, eu tenho ele negociável, então eu estou usando ele, beleza? Aqui nos laterais, eu uso o ala nos dois, porque eles ficam mais abertos no campo, então fica mais fácil para fazer uma virada de jogo, caso eu precise, e também eles aparecem um pouco mais no ataque. Na hora da defesa, eles estão voltando para marcar, beleza? O leorente não tem a função, né? Infelizmente, mas também ele é negociável, então eu estou usando. Bom, aqui está o coração do time, tá, galera? Os dois volantes. Volantes de contenção. Na formação, eles já são volantes de origem, e é importante que vocês usem a função contenção, tá? O foco é em defesa. O Matuidi, ele tem a função mais mais em contenção. Ele é um monstro, é um gênio jogando com o mais mais aqui nessa função. Eu tinha aqui o Ramirez, tá, mas eu acabei vendendo. Ele também é contenção mais mais. Rapaziada, não passava nada no meio campo, tá? Mas como eu estou com a Hansa, então eu tive que botar o De Jong, ele tem apenas o maisinho. O maisinho, rapaziada, já vai ser ok, tá? Mas como eu disse, é importante, se der para colocar um jogador que tenha função mais mais, excelente. Uma opção também para usar aqui seria armador recuado na cartinha do cara do Caicedo, lá do Chelsea, que está via DME. Eu já testei ele aqui, ele vai bem, tá? Beleza, mas então, contenção aqui nos dois volantes. Eles sempre vão estar protegendo a defesa. É muito interessante, justamente por isso, para não ficar com a defesa exposta. Eles estão sempre bem posicionados, ajuda muito na marcação mesmo, confiem. O meia aqui, galera, eu uso meia armador. O Ocoxa, ele tem o mais mais. Por que eu não estou usando aqui, ó, atacante sombra? Porque, rapaziada, nessa formação, os dois pontas, eles estão com cortar para dentro. E já que eles têm a função mais mais, eles se posicionam bem centralizados. Eles ficam muito parecidos com a 4-3-2-1, que os atacantes ficavam fechadinhos ali junto com o atacante central. Então, muitas vezes, eles se posicionam como um MAE e MAD. Eles ficam bem fechadinhos ali, fica muito interessante, tá? Então, por isso que eu gostei muito dessa tática aqui. Só que aí que tá, os jogadores, eles têm a função mais mais, beleza? O plus-plus ali, para que eles se posicionem bem. E aí, rapaziada, se eu colocasse aqui atacante sombra no meia, tipo, ia embolar muito aqueles jogadores. E colocando ele meia armador, ele sempre dá a opção de passe para trás, para fazer uma tabela rápida, para lançar por cima da defesa ali. Então, fica, o time fica muito interessante. E o atacante, centro-avante, tá, rapaziada? Centro-avante, então é importante que tenha um mais mais ali. Vocês podem colocar, tipo, oportunista, se tiver um jogador que seja mais mais oportunista. Dá para usar. Agora, pivô e falso novo, eu não recomendo tanto. Pivô até, cara, aqui falso novo, ele vai sair muito para armar junto com o meia. Aí não fica legal, tá? Então, é mais interessante um centro-avante mesmo ou oportunista. Mas eu prefiro centro-avante. E é isso, tá? Os pontas é cortado para dentro e equilibrado, tá? Não coloquem ataque, porque senão ele não vai voltar nunca para marcar. Equilibrado, ele já não volta tanto, porque ele é ponta, né? Mas ele volta um pouco mais. Mas assim, tendo os dois volantes bem posicionados, a marcação já vai ficar excelente, tá, rapaziada? Bom, essa aí é a tática, então. Testem que vocês vão curtir. O time defende com bastante gente, não. Porque não fica uma... Assim, como é que eu posso dizer? Os pontas não voltam tanto. Mas os dois volantes já dão conta do recado, porque na FC 25 o meta está pelo centro do campo ali, pelos lados. A jogada de linha de fundo, uma vez ou outra vai sair um gol. Mas não é o ponto forte do jogo, o ponto forte está na frente da defesa, beleza? Por isso tem que ter os caras bem posicionados. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu gosto de explicar como funciona a tática. Está na tela para vocês aí, ó. O código, ó. Vamos ver se eu vou voltar aqui, ó. O código está aí, então. Copiem com todos os caracteres. Por exemplo, o D ali é maiúsculo, né? O K é minúsculo. Aí, jogo da velha, ponto de interrogação. D maiúsculo, arroba, 54, S, U, I. E depois o número 4. Beleza, rapaziada? Tá, então. A formação que eu estou usando no momento, espero que ela dê certo com vocês. Depois, deixem o feedback aqui no vídeo, se vocês curtiram ou não a formação. Fechou, meus manos? Tamo junto, então. Aquele abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho